O programa Reviver da Prefeitura de Volta Redonda completou nove mil duzentas e treze cirurgias de catarata em dois mil e vinte e dois. O serviço é gratuito pelo Sistema Único de Saúde. Todas as operações acontecem neste caminhão adaptado que funciona como um centro cirúrgico. Com o projeto, pessoas que estavam na fila há anos e precisavam operar, voltaram a enxergar. O projeto volta a realizar cirurgias em janeiro. Legenda Adriana Zanotto